O ar é escola, o desejo é luz, ninguém com um doce, sabe mais de Jesus. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. Ó mãe e rainha do santo, o santo. É tua é escola, o desejo é luz, ninguém com um doce, sabe mais de Jesus. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. Ó mãe e rainha do santo, o santo. Mãe adivinável, mãe do santo. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. O santo evangelho ensina de novo, meu texto é filha que Deus deu ao povo. com a luz do Espírito Santo fazer que apresiemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e conselho sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor, amém creio em Deus Pai rainha do Santo Rosário mãe adivinável mãe do Santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com texto dos homens no teu Santuário é fonte e gris a sua missão dos homens o primeiro homem o Santo Varão como bem amado se chama João oh mãe rainha do Santo Rosário mãe adivinável é o mãe do Santo Argo tudo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com texto dois homens vamos contemplar os mistérios dolorosos no primeiro mistério da dor contemplamos a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras as mãos as mãos que o levam são nossas são duras o homem rezando se torna menino quem pode mudar o mundo destino oh mãe e rainha do Santo Rosário mãe adivinável é o Mãe do Santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com texto dois homens no segundo mistério da dor contemplamos a prageração de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que está aí no céu santificado seja o teu santo nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vantada assim na terra como no céu como ao nosso cada dia nos caiu é a glória para nós as nossas ofensas assim como nós perdoamos a fé do Senhor e não o que deixe cair na vida mas levadar o mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso vente Jesus Senhor tem piedade de nós Jesus Cristo ouvindo Cristo atendendo Deus Pai do Deus tem piedade que sois que sois um só Deus tem piedade de nós Santo Antônio rogai por nós interceder a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós prega prega todo o evangelho interceder pelo povo abandonado interceder para sermos mensageiros interceder da justiça da justiça e da esperança interceder Santo Antônio rogai por nós interceder a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós rogai por nós rogai por nós interceder a Deus por nós vós irmãos interceder interceder pelos pobres e doentes interceder pelos tristes abatidos interceder pelos pobres oprimidos oprimidos interceder santo Antônio rogai por nós a humanidade interceder para sermos mais fratano interceder interceder nos nossos sacerdotes interceder santo Antônio rogai por nós interceder a Deus por nós santo Antônio rogai por nós interceder interceder a Deus por nós poder de Deus que tirais o pecado o homem liberar mais de toda palavra que procede da boca de Deus aleluia 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 o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus glória a vós Senhor o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo o homem o encontra e o mantém escondido cheio de alegria ele vai vende todos os seus bens e compra este campo o reino dos céus é também como um comprador que procura pérola preciosas quando encontra uma pérola de grande valor ele vai vende todos os seus bens e compra esta pérola palavra da nossa salvação glória a vós Senhor o 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 A CIDADE NO BRASIL